Um pouquinho a perna esquerda ali naquele contato e o Braulio estava muito bem posicionado e acaba marcando o pênalti. Esse, por mais que a gente defenda que o VAR não pode ser muito intervencionista, que tem que respeitar, dentro do possível sustentar a decisão de campo, mas esse mesmo com contato físico eu considero um erro claro. Claro. Claríssimo. Esse é um erro claríssimo. Eu diria até que esse é ainda pior do que o outro lance a favor do Vitoral. É um erro grosseiro, né? Que é uma das suas... Porque isso daí é uma coisa que acontece no campo de jogo 300 vezes, gente, durante 90 minutos. Se o árbitro for marcar todo o contato com o Mês Falta, vai ter 500 faltas no jogo. Não, e o Mandaka, ele dá um passo e percebe assim que ele dá um passo, não é que ele dá o passo e leva o braço. Não tem ombro nas costas, não tem a alavanca por baixo. É isso, que dá o passo atrasado e faz a alavanca, interrompe a passagem. É o Gerson que bate nele e cai. Uma movimentação absolutamente de jogo. Ele vem correndo, ele dá um passo, ele se posiciona. E é outro erro que mexe no momento crucial de um jogo com um dos times lutando contra o arrebaixamento. Caiu o treinador. O jogo aí, nesse momento, era o início... Evidentemente, o Flamengo era muito melhor time, podia ganhar o jogo, mas nesse momento estava um a um. É, era o início... Mas esse erro determinou o andamento do jogo. Era o início do segundo tempo, o Flamengo pressionava e sofria para converter a pressão em gols. E tem esse lance, o pênalti aí, a coisa começa a clarear. Se puder analisar, por favor, por trás do gol, só volta um pouquinho, por favor. Volta lá só um pouquinho, por favor. Olha só, tem o passo, o Arrascaí está tentando dominar a bola. Pode voltar um pouquinho antes para a gente analisar desde o início a corrida do Mandaka. Pode voltar, agora sim pode soltar, por favor. Percebe, ó, o Mandaka até percebe, sim, a presença do Gerson, mas ele vem correndo. O contato é lateralizado, ele já ocupou o espaço. Absolutamente do jogo, né? Absolutamente de jogo, um contato normal, aquela coisa, ocupa o espaço ali, fazendo uma proteção e o Gerson acabou trombando no jogador do Juventude e o Braulio ali com posicionamento para tomar uma boa decisão, acabou em um árbitro experiente, acaba marcando o pênalti, uma decisão completamente equivocada. Por mais que a gente defenda um VAR menos intervencionista, mas isso para mim é erro claro, óbvio, que, assim, tem unanimidade que não foi pênalti, entendeu? Então esse é o lance para o VAR intervir na minha avaliação. Que sábado da arbitragem brasileira, meus amigos. Vamos fechar com a expulsão do Nenê. O Nenê, pelo que eu entendi, ele queria que o Braulio fosse ao VAR, mas não para ver uma imagem, para ouvir um áudio, que seria algo inédito, né? Ele queria que o Braulio fosse ao VAR para checar que não houve um xingamento. Para fazer a leitura labial. Pois é. Não, é... Áudio de VAR, gente, é só no dia seguinte, na hora ainda não tem, né? Podemos até evoluir para isso. Vamos lá, PC, recomeçando, ele toma um amarelo por reclamação. Exato, ele toma um amarelo por reclamação e depois ele continua falando ali alguma coisa para o Braulio e o Braulio... Então, aí a gente tem uma versão, né? Porque o Alan Ruschel, depois do jogo, em entrevista, ele diz assim, o que o Nenê disse foi, o que que eu falei, vírgula, palavrão e interrogação, né? E ele até usa uma... Baralho. Uma rima. Saiu a súmula. Baralho. Saiu a súmula, é isso mesmo. Não posso reclamar. Aí usou essa palavra. O baralho, como diz o Alan Ruschel. E aí o Braulio considerou que essa era uma ofensa pessoal a ele. Então, inclusive quando ele mostra o cartão, ele fala, você falou não sei o quê, cita e eu me senti ofendido. Ele falou isso e eu me senti ofendido. Existe esse critério? Não, olha só, Barreto, é claro que a gente sempre defende que o jogador tem que se comportar de maneira adequada, mas por outro lado, a gente está num ambiente que é de jogo, que é de pressão, que é de diálogo e a gente tem que saber... Não tem muito com licença, por favor e obrigado, né? A gente tem que saber fazer uma diferenciação, porque uma coisa é o jogador, na hora de uma conversa, poxa, o que eu falei, né? E citar alguma coisa e outra coisa é aquela ofensa com o dedo em riste, direcionada. Na minha avaliação, assim, se é uma situação que houve uma ofensa e que você se sentiu ofendido, uma situação grave, você tem que mostrar o vermelho direto, né? Você dá o amarelo, você foi ofendido, está se sentindo ofendido, então mostra o cartão vermelho direto e depois você vai sustentar na súmula de acordo com o fato, efetivamente da maneira como o fato ocorreu. Agora, se é uma situação que você está dando um amarelo, aí o jogador fala e você é amarelo e vermelho, eu acho assim, um árbitro, uma experiência... E não é uma ofensa, né? Até o que o árbitro descreve na súmula não é uma ofensa. É apenas o que o jogador falou um palavrão. É isso. E não falou um palavrão para ele, para xingá-lo. É, o que acontece, Mansur? Assim, quando a gente... Eu fui criado, que a gente não podia falar absolutamente nada... Mas a realidade do campo, não é? Exato. Eu vou chegar lá. E você pegou uma época que era pior do que hoje. Sim, mas eu fui criado, eu estou falando na minha casa, que a gente não podia falar absolutamente nada, que a gente era repreendido. Com o tempo, a gente tem algumas expressões, alguma forma de falar, de conversar, de dialogar, que não necessariamente é uma ofensa. Porque você está aqui no calor do jogo, você está no ambiente do jogo. Pô, o que eu falei? Pô... O palavrão vira vírgula, né? É. Pô, você leva um pontapé... Puxa vida, ponte que caiu! É, tomei um pontapé, uma expressão normal do jogo, não é ofensa, não é dedo em riste, não é? Então, assim, é lógico que o Braulio, né? Ele está dizendo que se sentiu ofendido, mas com a experiência que ele tem, com a vivência que ele tem do futebol, fala, neném, vamos jogar, vamos jogar, vamos embora, reinicia o jogo. Claro que a gente tem que ter a responsabilidade de todos, mas eu achei uma expulsão completamente exagerada. Fora do hora eu falo muito palavrão, aqui não, né? Claro que não, não dá. É, já soltei alguns e não fiz sucesso com isso. É, em momentos muito pontuais. Mas eu já fiz aqui mentalmente a lista dos que pode e que não pode. Porque existem palavrões que são o de ofender a honra, seu isso, seu aquilo, né? Isso. Essa é uma ofensa direta, né? Aí todo mundo já pensou em que é isso e aquilo, né? Todo mundo já sabe, né? O cartão, enfim, esse cartão, esse capítulo, né? Às vezes não precisa nem chegar, chama o cara de ladrão, por exemplo. Isso. É uma ofensa. Como diz a menininha do Instagram, vai tomar um suco, né? Essas coisas aí vão direto, né? Agora, o baralho e afins, né? São quase que intergenções, intergenções mal educadas, intergenções grosseiras. Mas assim, é uma intergenção, né? Pra mostrar que eu tô brabo, que eu tô irritado. É só isso. Não é com você. E sem contar a forma também, né, Barreto? Porque muitas vezes você pode usar essa mesma palavra, mas se você tá indo peitar, você tá colocando o dedo em riste, você tá afrontando... Vai sentir atitude agressiva, ameaçadora. É diferente da maneira como foi ali. E é uma palavra que é dita, inclusive, entre os jogadores do mesmo time. Sim, é. Essa expressão aí do jogo de cartas, ela já tá incorporada ao diálogo entre os jogadores companheiros de time. E aí é um outro lance também que tem uma influência grande no resultado do jogo, né? Porque cinco minutos antes desse lance, o Juventude tinha diminuído o placar e não era o melhor momento do Flamengo na partida, depois da expulsão. Obviamente, o Flamengo domina totalmente. Eu não tô dizendo que o Flamengo venceu por causa desses dois lances, não. É, tava 3x2. O Flamengo foi melhor que o Juventude e mereceu ganhar o jogo. Mas esses dois lances influenciaram na questão do resultado, sim. Favoreceram o que os antigos radialistas chamavam de a marcha da contagem. Exatamente. Ela ficou mais... Ela muda o panorama do jogo. E sem contar que você, né, trabalhando na comissão de arbitragem, você tem um jogo desse, você coloca um árbitro experiente, rodado, o árbitro da FIFA, você tá esperando que o cara vá lá e resolva o seu problema, dê uma tranquilidade, uma normalidade para o campeonato. É isso que você espera. Quando você coloca um árbitro mais jovem, acontece, você escalar um cara muito novo e começar a rezar, porque você não sabe qual vai ser a atitude. Mas quando você coloca um árbitro experiente, como é o Braulio, já com bastante rodagem, que conhece os jogadores... Apitou a final da Copa do Brasil ano passado. E muito bem, por sinal, vem fazendo bons jogos. Você espera um árbitro com experiência, que sabe levar o jogo, que tá num ambiente de pressão, no momento do campeonato dificílimo. Você não quer administrar na segunda-feira a expulsão desse tipo de maneira nenhuma. BC, a chefia me autorizou a te dizer aqui.